Kené, em Nairobi, o líder da oposição Railón Dinga, foi empossado como o presidente alternativo em frente a milhares de apoiantes. Etiópia, líderes da União Africana, acordam em novo acordo de aviação destinado a tornar mais baratas as viagens aéreas em África. Libéria, presidente Jorge Wui, numera os seus planos de gestão governativa no primeiro ano da nova legislatura. Sudão do Sul, guerra civil, que começou em 2013, mantém cerca de 2 milhões de crianças do ensino primário sem poder ir à escola. Líbia, duas mulheres morreram e muitas outras podem ceder-se a afogar depois de barco com dezenas de migrantes ter afundado no Mediterrâneo.